Agora, Timóteo, agora você vai contar tudo o que aconteceu. Bom, eu e mais a primeira dama, nós ficamos de tocaia. Porque ela andou sabendo dos mexericos por aí. E ela pediu pra eu ajudar ela. Tá vendo, ó? Tá vendo? O Timóteo é que era o mexeriqueiro. Ô Marcio, você cala esse bico que você não tem direito de abrir essa boca. Pó, tá vendo que o Timóteo tava lá na minha pessoa? Você quer saber? Eu não tenho mais nada pra conversar. E não tem mesmo, Marcio. Você não tem nada pra conversar. Eu quero que você junte as tuas trouxas a tudo que você tem dentro dessa casa e vai embora agora. Que você, Marcio, você não é mais minha filha. Pai, o senhor tá me expulsando de casa? Eu tô, Marcio. Eu tô expulsando você de casa. Porque eu tenho brilho, eu tenho vergonha na cara, eu tenho honra. E você, Marcio, você é um caso perdido? Mãe Caíno, você tá expulsando Marcio dessa casa? Mãe, nós pegamos ela com o prefeito de novo, no carro dele. Nós pegamos e ela dando beijinho de biquinho. Aqui, aqui, Timóteo, você para que você tá piorando as coisas. Mas como é que eu ia te piorar se as coisas já tão pior do que tá? Ô pai, o senhor tem coragem de expulsar a mim? Sua filha querida. De me jogar na rua. Eu não digo nem pelo dinheiro, por quê? Porque eu sou dona e proprietária desse salão de beleza. E eu tenho do que viver. Mas o que que vai ser de mim? Sem minha família? O que vai ser, Marcio? Vai ser o que quer, o que você quer que seja. Um descaminho, é isso que vai ser. Porque você, Marcio, nessa vida, você só me trouxe amargura e sofrimento. Ô Margarita, olha aqui. Margarita, sou sua mãe. Sou avó de Márcia e avó de Timóteo. Você não vai botar Márcia pra fora dessa casa. Ai mãe, eu tenho que tomar uma atitude, mãe. Se não, como é que eu vou andar da cabeça erguida nessa cidade, pelo amor de Deus? Eu perdoei uma vez, mãe. Duas vezes eu não vou perdoar. Um pai não pode perdoar uma filha duas vezes. Perdoa! Ai, perdoa! 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 Pai e mãe, perdoa! Quantas vezes você dá a perdoar! Pai e mãe, perdoa! Pai e mãe, perdoa! Pai e mãe, perdoa! Pai, se o senhor quiser, eu vou, porque eu não vou ficar aqui pra ser maltratada pelo senhor. Mas vai ter vindo, mãe! Ela responde! Essa desavergonhada responde! Não tem vergonha na cara! Mãe, o que foi que eu fiz pra Deus, minha nossa senhora? Eu quero morrer! Me mata, pelo amor de Deus! Me corta os burros, pai! Eu não mereço isso! Mata! Agora, agora todos estão com o pensamento fervendo! Que depois nós conversa!